Gassão! A pimenta! Estou a fim de judiar do fígado agora. Quero ver se ele aguento sulavante. Mais alguma coisa, senhor? Isso aqui, você acha que é uma colher com mangueirinha saturar esse incentivo que os causam aqui? Não, o que mais tem? Isso! Mais alguma coisa, senhor? Gassão! Dá pra dar um repetecozinho aí? Tudo de novo? Menos a pimenta. A pimenta ainda tem. Vamos, eu fiz capilha pra dar o dinheiro na vida! Mais alguma coisa, senhor? Nós viemos aqui pra comer ou pra conversar? Que tal? Bem, agora uma sobremesazinha, hein? Que tal uma goiabadazinha? Tu é luxo? Não se engorda! Eu tô de regílios! Tchau! Tchau! Tchau!